Na última segunda-feira nós estivemos no residencial Nova Terra, no município de São José de Ribamar, para mostrar a manifestação dos moradores por conta da precariedade em que o residencial se encontra. Dois dias depois, nós recebemos pelas redes sociais imagens que mostram que a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar já se mobilizou no sentido de tentar resolver alguns problemas lá no Nova Terra. Nós temos as imagens das máquinas descendo para a comunidade. Vamos acompanhar. Agora vai, só se trabalha. A Prefeitura de Ribamar dando uma resposta aí com a gente do Nova Terra aí. Só se a gente trabalha, entendeu? Está aí comprovado pelas imagens, máquinas do município de São José de Ribamar já trabalhando no residencial Nova Terra para tentar diminuir a situação. Pelo menos nessa areazinha verde que nós mostramos na reportagem na segunda-feira, parece que eles já estão tirando o mato por lá. João Cavalho Júnior para o Voz das Ruas.